O que é que o número 1042 significa para você? O que é que o número 1042 significa para você? Nada? Nada? Você não consegue pensar em nada relacionado a esse número? Devia pensar. Ele é importante. Senão eu não estaria tomando tempo com ele. Vou dar uma dica para você. 1042 é uma multiplicação do número 43. Fez mais sentido agora? Melhorou ou piorou? Hã? Ainda não captou nada? Então eu vou esclarecer melhor para você. Nós já vivemos 43 dias dos 366 dias desse ano e de 2016. Das 8.784 horas que teremos durante esse ano, nós já vivemos 1.042 horas. E a minha pergunta para você é a seguinte, o que é que você já fez? O Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. E será possível? E será possível que nós já vivemos mais de 1.000 horas, mais de 1 mês, quase 1 mês e meio e ainda não fizemos nada e estamos esperando o que afinal? Nós somos diferentes em tudo. Uns são mais altos, outros são mais baixos. Um tem muito mais recheio por dentro, outros são meio ocos, meio vazios. Tem gente que sobe na balança e o ponteiro dá umas três voltas, tem gente que sobe na balança e ele nem sai do lugar. Tem gente que abraça assim e quase não chega do outro lado e tem gente que abraça e dá duas voltas assim. Você ficou olhando para ter certeza se tem alguém no meio do teu braço ali. Tem gente que tem muito cabelo, tem gente que não tem cabelo nenhum. Tem gente que tem cabelo claro, tem gente que tem cabelo escuro, tem gente que tem carro novo, tem gente que tem carro velho, tem gente que nem carro tem. Nós somos diferentes em tudo. Mas há um único item para o qual todos nós somos iguais. E esse item chama tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. Temos ou não temos? Todos nós temos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano e 365 dias no ano. Ou 366 nos anos bissextos, como é o caso deste ano aqui. Mas até quando o ano, o calendário nos dá um dia a mais de presente, esse presente é igual para todo mundo. Então, veja, o que importa, o que pesa aqui, não é quanto tempo nós temos. Mas o que pesa é a maneira como nós administramos o pouco tempo que temos. Por uma razão simples, o tempo não para. Se você olhar no relógio, ele pode ser digital, pode ser analógico, pode ser de número, pode ser de ponteiro, pode ser o que for. Mas tem alguma coisa marcando segundos ali e isso não para. Não para. E sabe quando é que vai parar? Nunca. O tempo não para. Agora, em média, nós dormimos 8 horas por noite. 8 horas por noite, durante os 365 dias do ano, dá 2.920 horas. Se eu pegar essas horas que nós passamos dormindo e dividir por 24 horas, nós vamos chegar ao ponto de que nós dormimos ao redor de 122 dias do ano. Você já parou para pensar nisso? Dos 365 dias do ano, nós passamos em torno de 122 dias dormindo. Agora, por favor, não pensem que isso é perca de tempo. Tem gente que acha que dormir é perder tempo. Dormir não é perder tempo. Nós precisamos do sono. O sono é fundamental. O sono é reparador. Esse ano, uma das coisas que a gente vai trabalhar muito aqui durante o ano, é sobre o assunto da saúde. A minha religiosidade, o meu bem estar com Deus, está intimamente, profundamente interligado com a minha saúde física. Se eu não estou bem fisicamente, não tem como eu estar bem espiritualmente. Nada mais funciona bem. O sono é o que recarrega essa máquina maravilhosa chamada corpo humano. O sono é o que permite que o meu cérebro funcione bem durante o dia seguinte. Sem sono, a máquina pifa. Sem sono, a máquina para de funcionar. Além de descansar, além de recarregar as energias, além de reorganizar o metabolismo do corpo, o sono consegue reorganizar todas as informações que o seu cérebro recebeu durante o dia. Então, passar a noite em claro estudando e depois fazer a prova, é metade do caminho andado para um fracasso. O melhor é estudar o tempo todo em doses pequenas, você estuda, acontece uma porção de coisas, você dorme, o teu cérebro reorganiza todas aquelas informações. Para quem entende um pouquinho de informática, você conhece uma palavra chamada defrag. Desfragmentador do disco. Já sabe o que é isso? O desfragmentador é um aplicativo que tem no computador que pega todos os arquivos que estão no disco do computador e vai reorganizando. Então, tudo que é de texto, ele põe num canto, tudo que é planilha, ele põe num outro canto, tudo que é imagem, ele põe num outro canto, ele organiza por ordem alfabética, ele reloca, não deixa espaço vazio, é mais ou menos isso. É uma linguagem bem crua, bem rústica, para mais ou menos entender aquilo que acontece durante o sono. O sono é importante. Mas nós gastamos tempo com o sono. Precisamos dele, mas gastamos tempo. Além de dormir oito horas por noite, nós também trabalhamos em média oito horas por dia. Sim ou não? Tem dia que é um pouco menos, tem dia que é um pouco mais. A gente não trabalha nos finais de semana, mas muitas vezes, no dia a dia, no horário de expediente, a gente excede esse tempo. Às vezes passa, vara a noite trabalhando. Então, na média, na média, a gente pode colocar oito horas por dia de trabalho, o que vai me engolir outros 122 dias do ano trabalhando. Percebe a nossa sobra, como vai diminuindo? Depois nós gastamos ao redor de três horas por dia com as nossas refeições. Tudo bem que você não passa uma hora exata comendo, mas tem o deslocamento, tem o tempo de preparo, tem, se você come em restaurante, tem fila. Enfim, três horas por dia com as nossas refeições, isso dá 1095 horas ou 46 dias do ano você está comendo. Você já pensou passar 46 dias comendo? Por isso que a gente engorda. Que miséria isso daqui? Depois nós temos o assunto do transporte. A gente leva os filhos para a escola, vai para o trabalho, vai buscar filho na escola, volta para almoçar, volta para o trabalho, volta para casa, vai para a faculdade, volta da faculdade, quem não tem carro vai de ônibus, gasta mais tempo ainda. Então vamos imaginar que nós gastamos em torno de duas horas por dia no transporte e lá se vão mais 30 dias do ano dentro do carro, enfrentando congestionamento, indo de lá para cá e para algum lugar. Além desse tempo, a gente gasta uma média, uma médiazinha de três horas por dia assistindo alguma coisa. assistindo jornal, assistindo um filme, às vezes durante a semana um pouco menos, final de semana um pouco mais. Essa média de três horas por dia engole mais 46 dias do ano sentado na frente de um aparelho. Desculpa, você entendeu o que aconteceu com o nosso ano? Você entendeu o que aconteceu com o nosso ano? Só em cima das necessidades básicas e o único básico do dia a dia, que é um tempo de entretenimento, faltou um dia no ano. E quando começa a faltar dia, quando começa a faltar tempo, eu vou ter que tirar isso de outra atividade. Porque não tem um banco onde eu possa comprar algumas horas. Não tem um banco onde eu possa fazer um empréstimo. Ah, me empresta 32 dias e eu vou pagando isso ao longo de 24 meses. Não existe isso. Espera um pouquinho. Dentro daquelas nossas necessidades básicas ali, me parece que está faltando alguma coisa, não está? Hã? Opa! Eu preciso ter tempo para? Eu preciso ter tempo para Deus. Quanto tempo você gasta com Deus todos os dias? De vez em quando eu ouço algumas pessoas que conseguem manter um ritmo, uma hora, uma hora e meia de comunhão, todos os dias. Mas não é a grande maioria. Pelo contrário, é bem minoria. Alguns conseguem dedicar meia hora por dia. E nós, pastores, já pregamos que ficaríamos felizes se o grosso, se a maioria do nosso povo conseguisse dedicar 15 minutos por dia para Deus. Se eu conseguir dedicar 15 minutos por dia, eu não vou pedir para levantar a mão quem consegue todos os dias ter pelo menos 15 minutos com Deus. Mas se eu conseguisse todos os dias ter esses 15 minutos com Deus, eu estou falando de um quarto de hora por dia. O que somando o ano inteirinho não dá mais do que quatro dias. Na verdade, não chega. Dá 3,8 dias. É interessante que a gente tem paciência para ficar 3 horas parado na fila do trânsito para descer para a praia no feriado. A gente tem paciência para assistir um show de duas horas e meia de um astro da música em pé num estádio de futebol. A gente tem paciência para deitar no sofá e passar 6 horas no domingo assistindo um filme ou qualquer outro tipo de coisa na televisão. Filho, já foram 1.042 horas deste ano. Dessas 1.042 horas, quanto tempo, quantas destas horas foram dedicadas em comunhão, em conversa, em relacionamento com o seu Criador? Se eu uso o carro o tempo inteirinho mas não levo esse carro para a oficina para fazer manutenção, o que vai acontecer com o carro? Ele vai quebrar. E a melhor oficina para mexer no carro é a da fábrica que construiu o carro. Porque eles conhecem o carro, eles projetaram, eles fizeram tudo. Filho, quem melhor conhece você se não aquele que projetou você? Quem melhor para cuidar de você se não aquele que moldou você com as mãos dele? Se não aquele que soprou nas suas narinas o fôlego da vida? como é que eu posso dedicar tanto tempo a tantas coisas e não achar tempo para Deus? Você lembra que há 40 dias atrás eu e você estávamos na virada do ano tomando resoluções para esse ano de 2016? Lembra disso? lembra que a gente parou para fazer uma análise da vida? A gente parou para conversar um pouco a gente parou para analisar as coisas onde nós acertamos onde nós erramos as coisas que falhamos e que deixamos de fazer e tomamos resoluções 12% desse ano já escoou pelo ralo graças ao bom Deus ainda temos 88% dele e você vai fazer o que com o que sobra na tua mão? e se você teve alguma dificuldade de ter comunhão e relacionamento com Deus durante o período de férias imagine agora que você volta a trabalhar ou volta a estudar isso é cruel 7 horas da manhã você tem que estar na escola de uniforme eu cresci ouvindo meu pai declamar uma poesia sobre o tempo e meu pai está aqui hoje eu queria pedir para o meu pai vir aqui pai você pode vir? eu quero convidar você a refletir um pouquinho as palavras dessa poesia por favor pai tenho muito prazer em estar aqui com os irmãos hoje pelos meus trajes irmão pode perceber que eu estou em trânsito vindo de Porto Alegre vindo para São Paulo mas parei aqui para repousar no sábado com os irmãos esse soneto do tempo é de autor desconhecido mas é muito reflexivo diz assim Deus pede estrita conta do meu tempo mas é forçoso do tempo já dar conta como dar sem tempo tanta conta e eu que gastei sem conta tanto tempo para ter minha conta feita a tempo dado me foi bem tempo mas não fiz conta não quis sobrando tempo fazer conta quero hoje fazer conta e falta tempo vós vós que tendes tempo sem ter conta não gasteis a vossa conta em passatempo cuideis enquanto é tempo em fazer conta mas ósseos que contam com o seu tempo fizessem desse tempo alguma conta não chorariam sem conta por não ter tempo obrigado pai cada vez que eu ouço essa poesia eu fico pensando nos meus 52 anos de idade o que eu já fiz ao longo desses 52 anos quem leu Inspiração Juvenil essa semana a autora lembrou que aos 14 anos de idade na Olimpíade de Montreal em 76 uma menininha pequenininha chamada Nádia Comanetti fez pela primeira vez na história olímpica o placar registrar 10 cravado em todas as notas em todos os quesitos de todos os jurados isso foi um feito tão histórico que o placar não tinha capacidade de mostrar dois números antes da vírgula então para poder reproduzir o 10 dela eles colocaram 1,00 e aquela menininha tinha 14 anos de idade eu quero convidar você a abrir sua bíblia por favor no livro de Eclesiastes Eclesiastes capítulo 11 Eclesiastes capítulo 11 verso 9 E aqui neste livro Salomão nos lembra nos diz assim olha alegra-te jovem na tua mocidade na tua juventude recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade anda pelos caminhos que satisfazem teu coração e alegra os teus olhos sabe porém de uma coisa que por todas estas coisas Deus te pedirá a conta Salomão está dizendo assim quando a gente é jovem a gente acha que o tempo não passa nunca alguém lembra quando tinha 14 anos de idade você está muito pertinho dele ainda mas quando a gente tem 14 15 16 anos de idade a impressão que a gente tem é de que nós nunca vamos chegar aos 30 aos 40 aliás quando a gente tem 5 6 anos de idade a impressão que a gente tem é que o Natal não chega nunca porque afinal de contas colocaram só um Natal no ano como demora para chegar o bendito Natal quando eu tinha 17 anos de idade eu olhava para os homens de 35 de 40 eu achava velho velho careta corola hoje eu tenho 52 eu olho para os caras de 60 e acho tudo enxutão assim meu pai com 79 vai fazer 80 ano que vem minha sogra com 81 eu acho tudo enxuto tudo bacana como muda a visão da gente Salomão está dizendo assim filho enquanto você é jovem curta sua juventude você acha que você nunca vai envelhecer vai se Cristo não voltar você vai envelhecer cada dia da vida que passa você está mais velho cada aniversário que você espera para comemorar você está mais velho e quer saber de uma coisa diz a bíblia em eclesiastes 11 9 que deus vai julgar você por todas as coisas que você fizer sabe de uma coisa deus não vai julgar você só pelo que você faz deus julga você também pelo que você deixa de fazer e aí a gente começa a entender que esse dom maravilhoso esse presente espetacular que deus nos deu chamado tempo precisa ser administrado com sabedoria quando deus fala sobre tempo na bíblia eu vejo deus fazendo abordagens diferentes tem muita gente apavorada desesperada com o que vem pela frente cada notícia que acontece cada carta que o papa escreve cada movimento político cada vez que dois políticos estão acenando a mão tem um monte de gente que levanta dizendo é agora é agora é agora Cristo está voltando é o fim do mundo larga tudo sai correndo deus diz assim não vos inquieteis com o dia de amanhã deus não quer que ninguém viva desesperado por isso ele deixou bem claro que ninguém absolutamente ninguém sabe quando é que Cristo vai voltar porque nós somos apavorados demais nós vivemos o dia a dia da nossa vida em comunhão com o Senhor mas sem desespero sem apavoramento sem preocupação excessiva não vos inquieteis basta para cada dia o seu mal mas embora Deus diga que a gente não deva ficar preocupado com o dia de amanhã embora Deus deixe muito claro que não é para a gente viver aflito desesperado correndo de um lado para o outro ele também pede conta do tempo que ele me dá ele também deixa na bíblia histórias de homens e mulheres que souberam administrar muito bem o tempo que tiveram e fizeram grandes coisas e gente que deixou a vida passar pelo vão dos dedos como se nada te fosse acontecer se há uma coisa que eu e você precisamos ter tempo é para buscar ao Senhor dá uma olhadinha lá em Jeremias por favor Jeremias capítulo 29 Jeremias capítulo 29 a partir do verso 11 e Deus diz assim eu sei eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que vocês desejam então me invocar e me invocareis passareis a orar a mim e eu farei o que e eu Deus deixa muito claro isso se buscarmos ao Senhor o que ele vai fazer desculpe eu não ouvi se buscarmos ao Senhor o que ele vai fazer ah ele vai nos ouvir buscar-me eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração sabe quando é que nós encontramos ao Senhor quando nós o buscamos toda vez que buscamos ao Senhor ele está pronto para nos ouvir toda vez que nos aproximamos do Senhor ele está pronto para nos atender vocês vão me ouvir quando me buscarem e buscarem de todo o coração olha como é que diz a Bíblia a mensagem a Bíblia a mensagem diz assim olha quando vocês me chamarem quando vocês orarem a mim eu ouvirei quando vocês me buscarem me encontrarão sim quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar eu dou a certeza de que não vou decepcionar não vão se decepcionar filho todas as vezes que buscamos a Deus ele é fiel em nos ouvir todas as vezes que buscamos ao Senhor ele está pronto a nos atender o problema é que temos uma religião formal não buscamos a Deus de coração buscamos a Deus as vezes para cumprir uma obrigação e quando eu tenho uma religião formal essa religião é fria essa religião é fraca essa religião não tem alcance no meu coração é como se eu mastigasse 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 a comida e cuspisse fora para que a comida faça efeito no meu corpo eu preciso comer eu preciso engolir para que Deus faça efeito na minha vida ele tem que sair da mente tem que vir para o coração você vê que a gente tem tanto tempo para as outras coisas e quando vem para a igreja a gente tem tanta pressa de ir embora eu não tenho pressa de ir embora quando eu encontro amigos que eu amo de verdade a gente senta para almoçar junto e daqui a pouco quando você olha ao lado os garçons estão colocando as cadeiras em cima da mesa para começar a limpar o salão foi todo mundo embora o restaurante já fechou deu três e meia da tarde estamos nós dois ali conversando a gente nem viu o tempo passar isso me indica que a minha comunhão com o Senhor precisa ser diferente alguma coisa está errada alguma coisa está errada no meu relacionamento com Deus porque eu tenho que forçar tanto porque isso tem que ser tão empurrado precisamos começar a buscar ao Senhor de maneira diferente somos muito presos a tradições e formalidades a gente acha que Deus só ouve oração quando eu dobro os joelhos e fecho os olhos quer fazer um teste na vida vai para um bosque bem legal bem bonito e comece a caminhar debaixo das árvores e converse com o Senhor enquanto você está caminhando embaixo das árvores você vai ver que diferença que isso faz quanto tempo você passa ali sem perceber do que está acontecendo filho Deus é um amigo real Deus é um amigo verdadeiro Deus é esse amigo Deus é esse companheiro que não falha Deus está ao nosso lado o tempo inteirinho eis que eu estou com vocês quanto tempo? Hã? Todos os dias como é então que eu posso imaginar ter algum dia que eu não estou com o Senhor? precisamos marcar uma nova etapa na nossa vida precisamos marcar uma nova fase na história da minha vida e da sua vida precisamos começar a estabelecer algumas prioridades existem coisas que são boas existem coisas que são legais existem coisas que são importantes e existem coisas que são essenciais então por favor antes de você viver o tempo sem dar conta do tempo gaste um tempo para planejar o uso desse tempo para para pensar um pouquinho e você vai ver em quanta coisa boba quanta futilidade de nós estamos gastando esse dom precioso que o Senhor nos deu inverta um pouquinho a situação reverta isso comece a dedicar a Deus o melhor tempo da sua vida busque a Deus como um amigo busque a Deus de maneira clara honesta sincera e você vai perceber que algumas prioridades na sua vida vão começar a mudar por favor abra sua bíblia em Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 a partir do verso 13 eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje e diz assim olha é claro irmãos que eu não penso que já consegui isso porém uma coisa faço esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente corro direto para a linha a fim de conseguir o prêmio da vitória esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus quando Paulo escreveu essas palavras ele tinha em mente os atletas os maratonistas e Paulo diz assim olha o alvo da vida de um atleta é cruzar a linha de chegada qual é o alvo da sua vida qual é a meta que você espera alcançar é claro que eu e você precisamos ter várias metas na vida eu posso ter como meta fazer uma viagem eu posso ter como meta trocar de carro eu posso ter como meta conseguir cobrir as despesas da minha casa eu posso ter como meta visitar um amigo ou um parente que há muito tempo eu não vejo as metas fazem parte da vida o problema é quando eu tenho uma porção de metas isoladas e que se perdem e acabam brigando umas com as outras então a minha sugestão para você tenha um alvo principal tenha uma meta principal e todas as outras metas da vida derivam dessa que é a principal nenhuma outra meta secundária pode me desviar do meu foco principal eu tenho desafiado os nossos jovens não importa para mim o curso que você vai fazer você pode ser advogado pode ser engenheiro pode ser pedreiro pode ser comerciante você pode ser o que for seja o melhor isso é uma meta vou ser o melhor aluno do ano vou ser o melhor aluno da classe vou ser o melhor funcionário da minha empresa vou ser a melhor empresa do meu ramo as pessoas vão aprender a admirar o meu Deus porque elas admiram a mim as pessoas vão aprender a respeitar o meu Deus porque elas respeitam a mim uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim pastor eu estou com problema no meu trabalho e eu estou com problema por causa do sábado o senhor pode ir lá falar com o meu patrão com a minha patroa o senhor pode ir lá falar com a minha chefe pedindo que ela respeite o meu sábado porque ela disse que vai me mandar embora e eu olhei para a pessoa e disse assim pessoa antes de eu ir lá deixa eu entender uma coisa você é a melhor funcionário da empresa e a sua chefe está implicando por você porque ela implica com tudo mesmo ou você deixa muito a desejar e o assunto do sábado é a desculpa que ela conseguiu encontrar para se livrar de você perdão o que é que eu vou ouvir do seu chefe da sua chefe quando eu chegar para abordar a seu respeito e aquela pessoa baixou a cabeça e disse assim pastor talvez seja melhor o senhor não ir falar com ela eu falei então posso dar uma sugestão para você a igreja tem uma rede de escolas de faculdades de pós-graduações muito grande eu vou lutar para conseguir uma bolsa numa pós-graduação para você eu vou pegar outros empresários da igreja que vão conversar com você e ver aonde você pode melhorar no seu trabalho eu vou te ajudar a crescer dentro da empresa como funcionário como funcionária e então eu vou lá para a sua chefe para contar para ela o que é que a igreja está fazendo para ajudar você a crescer e ser um melhor funcionário dentro da empresa eu tenho certeza que ela vai respeitar mais a Deus por isso e a pessoa diz assim pastor faltam três anos para eu aposentar será que vale a pena tudo isso? eu falei pessoa por que você não dá um gás nessa última hora e quando você sair ao invés da empresa comemorar a sua saída a empresa lamentar a sua saída eu devo ter metas eu preciso ter metas eu posso ser eu preciso ser um bom aluno eu preciso ser um bom funcionário eu preciso ser um bom empresário por onde eu passo eu tenho que deixar uma marca um rastro positivo da minha passagem mas todas as outras metas são secundárias eu e você precisamos ter um alvo central uma meta central qual é a minha meta qual é o alvo da sua vida Paulo disse assim eu corro direto para o fim o Schumacher quando corria ele não enxergava mais nada na vida dele a não ser a linha de chegada e ele em primeiro lugar e qualquer coisa que entrasse na frente ele ignorava ele ignorava chuva ele ignorava sol ele ignorava calor ele ignorava necessidades pessoais ele ignorava tudo ele ignorava mecânico que demorava para sair da frente dele uma vez o mecânico que demorou ele passou por cima do cara e a gente que corre atrás de vida eterna de salvação coroa da vida eterna por que que a gente é tão frouxo por que que nós deixamos Satanás desviar a nossa atenção com coisas tão pequenas tão bobas tão passageiras eu já mencionei isso para você antes vou mencionar de novo porque nós precisamos ter isso em mente eu não sei como foi o seu ano de 2015 eu não sei as coisas de bom e de ruim que aconteceram mas já passou acabou isso é história a história ficou para trás nesse texto Paulo diz assim uma coisa eu faço eu esqueço aquilo que fica para trás eu avanço para aquilo que está na minha frente que Deus abençoe você que Deus abençoe o seu ano de 2016 que Deus abençoe essas horas preciosas que eu e você ainda temos pela frente que Deus nos dê paz que Deus nos dê conforto que Deus nos dê segurança que a cada dia desse ano possamos passar nos braços do Senhor que a cada momento da vida sejam bons momentos sejam momentos duros e difíceis possamos ter a certeza de que é o Senhor quem está nos carregando nos braços dele faça de Deus o primeiro faça de Deus o único vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscarem aonde está o seu coração sabe eu podia perguntar para vocês não vou perguntar mas eu podia perguntar quantos gostariam que Cristo voltasse durante esse ano de 2016 quem quer que Cristo volte pronto vou perguntar amém viva de acordo com essa esperança viva todos os dias de 2016 como se Cristo fosse voltar nesse dia porque nós temos um discurso bonito mas a prática do dia a dia não tem nada a ver com esse discurso a gente levanta a mão dizendo que quer que Cristo volte esse ano mas se eu quero que ele volte esse ano o que é que eu estou fazendo para me preparar não aí depois é outra história não é agora é hoje por favor hoje é o dia de abrirmos o coração e a vida ao Senhor deixo as coisas que ficam para trás olho para as coisas que estão à minha frente olho para a linha de chegada e corro para o alvo que o Senhor só o Senhor seja o alvo da sua vida para esse ano de 2016 posso orar com você Senhor Deus que alegria estarmos reunidos aqui na tua casa de oração Senhor que bênção maravilhosa ouvimos a tua voz sentimos a tua presença entre nós sentimos os teus braços nos envolvendo e acima de tudo ouvimos o Senhor pessoalmente sussurrando ao nosso ouvido filho eu estou aqui eu sei que você tem vivido dias pesados dias difíceis eu sei que vem dores sobre você perdas mas eu estou aqui eu fortaleço eu restauro eu recupero aquilo que foi perdido mas não deixe que Satanás consiga desviar você do alvo da sua vida Senhor nós queremos nos entregar nos teus braços de amor nós precisamos descansar nos teus braços para alguns de nós 12% dos dias desse ano correram muito bem para outros de nós esses 12% esses 34 dias eles passaram como dias que a gente gostaria de esquecer mas hoje na firmeza na segurança de estarmos nos teus braços nós queremos renovar os nossos compromissos contigo para o restante desse ano queremos caminhar ao teu lado queremos segurar nas tuas mãos queremos fazer do Senhor o único que reina em nossa vida por favor Senhor estende a tua mão sobre os teus filhos aqui hoje e sobre cada um de nós derrame a tua bênção o teu cuidado e o teu espírito eu te peço em nome de Jesus amém Senhor amém